Olá, aqui é o Márcio Alcávio e eu quero falar com você, palestrante ou candidato a se tornar um palestrante. Eu ministro palestras desde 2009, mas somente em 2015, quando eu fiz um curso com Roberto Giniastik, negócio de palestras, eu comecei a mudar a mentalidade, eu vendi minha primeira palestra por R$ 6.000 para o Sebrae. Mas eu quero conversar com você, amigo, palestrante, que não faz palestra toda semana, duas, três palestras. Por quê? Eu tenho alguns amigos palestrantes que são empreendedores e que têm outros negócios, então a palestra não é o nosso principal negócio, só que a gente ama fazer palestras. E a proposta é pensar como que a gente cria um grupo, uma egrégora, eu chamo de Moai. Moai, segundo os japoneses, é um grupo de pessoas que são amigos para a vida inteira, que eles se apoiam. Desde criança eles vão crescendo junto e criam um grupo chamado Moai. Então a ideia é a seguinte, é fazer um grupo para a gente poder compartilhar as nossas paixões, os nossos talentos e sim ganhar dinheiro, porque quando entra uma palestra é muito legal, né pessoal? As empresas, o mundo corporativo, quando a gente consegue uma palestra é muito bacana. Mas vamos lá gente, eu estou aqui no espaço do origami.club e aqui é uma luminária maravilhosa, duas luminárias e aqui tem uma televisão. Então aqui é um espaço que é o ateliê do origami.club, mas ele também é um espaço de palestras, é um espaço de conversa, não para fazer as palestras, mas para a gente poder conversar de forma híbrida, mesmo que você não esteja aqui em São Paulo. Mas quem estiver aqui em São Paulo, a gente se reúne aqui para bater um papo, conversar e falar de negócios. Márcio, mas como é que vai funcionar? Como é que a gente vai conseguir vender umas palestras juntos? A gente vai fazer tráfego, vai fazer Instagram, vai fazer um site? Sim, mas o principal gente, nada substitui o networking, a própria indicação, quando a gente é contratado para um evento. A gente pode falar, olha, eu conheço um amigo que faz tal coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um amigo meu que é o Toshio, Rito, que ele é o palestrante da pipoca. Ele é um dekaseki, ele morou no Japão, voltou para o Brasil, criou uma empresa de pipocas, pipocas gourmet. E ele foi o vencedor de uma competição de palestrantes, promovida pela Expo Premium. E ele foi o grande vencedor, ele entrou lá de pipoqueiro e tal, foi muito legal. Da próxima vez eu vou entrar de Tsuru, viu, Toshio? Vou entrar. Então a ideia é a seguinte, reunir pessoas que querem compartilhar com o mundo os seus talentos e ganhar dinheiro juntos. Então a ideia é simples, esse coletivo, esse grupo de palestrantes, a gente vai poder contratar ali alguém para vender as nossas palestras, a gente vai poder fazer junto um trabalho de divulgação, uma página única para divulgar ali 6, 7, 8, 10, 12 palestrantes, não 30, 50, como tem em algumas agências de palestrantes, que muitas vezes falam que agenciam, mas acabam não vendendo. Eu já entrei em algumas agências de palestrantes que acaba não, eu não sou vendido dentro da agência, porque eu amo fazer palestra, então meu sonho é fazer pelo menos uma por mês e já está ótimo. Então a gente vai destinar 20% do que a gente vender, do que entrar de palestras desse grupo, a gente destina de volta. E aí é muito fácil, a gente vai poder pagar alguém para fazer o comercial, alguém para fazer edição de vídeo, alguém para fazer tráfego, para fazer outras estratégias. Então é isso aí pessoal, então venham para cá conhecer, esse é o nosso novo espaço aqui dentro do prédio do Bunkio, da Sociedade Brasileira da Cultura Japonesa. A gente está apenas um andar abaixo do Museu da Imigração. E esse banner é o banner Eu Sou, ele faz um sucesso da Nádia Event, eu sou em vários idiomas, então a ideia é a gente criar um grupo, de pessoas que são, pessoas que realmente vivem o que eles falam na palestra, que são palestrantes autênticos, que falam do coração, e que realmente, muito mais do que fazer a palestra, é muito rápido. Obrigado.